O sexo depois dos 50 é bem melhor? Hã? O sexo depois dos 50? Ah, eu sou que nem a Rayane Moraes. Ah! Polida. Eu não gosto mais. Polida. Eu brinco. Eu até divulgo. O pessoal pensa assim. Que era uma divulgação, né? A gente lembrar da pessoa. Mas eu, sinceramente, não é sendo pudica, não. Mas eu não gosto de falar. Você não gosta de falar sexo? Eu não gosto de falar. É uma coisa mais reservada, né? É, mas eu sou pimentinha. Ponto. Acabou. Ponto. É pimentinha. Gostei desse título. Quando alguém me perguntar alguma coisa, eu vou falar. Chocolate com pimenta. Sou chocolate com pimenta. Ai, delícia! Ah, deliciosa! Você é maravilhosa. Obrigada. Você tem uma luz muito boa. Você tem uma energia muito boa. Obrigada, meu amor. Sempre. Obrigada. Quanto tempo que a gente se conhece. É verdade. Bastante tempo. Mas eu quero muito te agradecer por você me receber na tua casa. Porque, pra mim, é uma honra. A gente se conhece só das matérias do dia a dia do TV Fama. Mas estar aqui na tua casa hoje, pra mim, tem uma importância tão grande que não é todo mundo que abre a porta da casa pra receber as pessoas. E você tá abrindo pra mim porque a gente se gosta mesmo. É verdade. Não tem dúvida. E eu tenho, assim, orgulho de estar aqui sentada e conhecer um pouco mais a tua história. As pessoas conhecem o lado polêmico de Mara Maravilha, mas eu tive... Falamos de infância, falamos de família, falamos de carreira, falamos de tudo. Que as pessoas percebam que a gente pode falar de tudo. Tchau. 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 Tchau.